E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo e hoje nós vamos tentar fazer algo aqui vai ser simplesmente incrível, bom vocês viram um vídeo aí recentemente aonde a gente invadiu a área 51 dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai tentar liberar, libertar os aliens será galera que se a gente fazer isso vai acontecer uma invasão alien aqui no GTA V? Bom, eu tô pra adiantar o vídeo né, eu tô jogando com o Franklin aqui, mas eu tô travestido de um soldado do exército senão não tem como invadir a área 51, isso virou uma polêmica aí na vida real né, nos Estados Unidos dizem que existe uma área lá que os caras cultivam lá, esconde aliens etc, etc, enfim bom ó, a gente vai entrar com como eu disse disfarçado novamente, como a gente invadiu da outra vez olha aí ó, o exército bolado aqui ó, se não for assim os caras metem chumbo mano os caras metem bala sem dó, sem piedade, então pra invadir a área 51 você precisa de um disfarce do exército, então bora lá, tentar liberar os caras não me enganem aqui que fica, dá pra entrar aqui, e aí irmão, beleza, você tá tudo tranquilo aí tô fazendo a guarda certinho bora, vambora, vamos tentar liberar os aliens será que isso vai ser possível, é? vamo lá, vamo descer aqui eita caraca, eu achei que eu ia morrer agora, sério o Nex escapou da da, da, da como eu disse, se você quiser ver essa área 51 aqui com mais detalhes beleza, é só você procurar o vídeo aí, invadindo a área 51 que aí eu tenho mais detalhes, ó, aqui galera ó, é o local onde ficam os aliens mano, dá um ligo cara, ó a segurança, tá vendo a segurança aqui ó tá vendo a segurança? mano eu acho que deve ter um bloqueador de sinal, uma parada assim pra vocês estiverem os aliens aí pra não vir aqui e tentar liberá-los, né? mas enfim, vamo tentar vou entrar aqui, ó essa aqui é a área bolada, que a área é onde fica o bicho, ó bora ó galera, estamos aqui dentro então ligo na cara, tem muito olha esse cara blindadão, mano bom, o negócio é o seguinte sem mais delongas eu vou lá na parte lá onde tá os aliens vou tentar liberar eles, mano dá picar fogo aqui destruir tudo aqui, mano caraca, esses não morrem caraca caraca, estão travados aqui, velho olha isso caraca, que lugar doido, velho vai chamar a atenção da polícia chamar a atenção do exército aqui, hein vamos passar geral, vamos passar geral não sei porque eu tô fazendo isso, velho olha eles fazendo experimentos tô fazendo experimentos ali, velho beleza, vamo lá pra parte do onde está a nave lá vamo lá pra parte onde está a nave atira não, atira não, atira não, meu irmão beleza, vamo lá onde está a nave os caras tão achando que eles estão sendo invadidos por cima, mano tá todo mundo tranquilo aqui embaixo, você viu aqui, ó, aqui, ó dentro de controle aqui, ó provavelmente isso aqui que tá impedindo eles, galera tudo bem, ó, destruímos tudo caraca, olha o tamanho da nave ali bora sair, vamo sair, vamo sair vamo sair, vamo sair vamo ver o que tá acontecendo bora lá, galera, vamo sair daqui será que houve, velho aí, tô conseguindo sair de helicóptero bora, vamo sair daqui já tão atirando em mim, mano será que houve invasão? eita, quem tá atirando é os caras, peraí, peraí, desculpa que? peraí o que que foi isso, velho? quem me atirou? eita, caramba ali, ali, invasão olha os aliens é sério isso? olha os aliens aqui peraí, seus miseráveis ali, galera ai, meu Deus do céu peraí, peraí, peraí caraca, eu preciso de um tanque os caras tão ai, mano, que que é o fim da vida ó, o tanque aqui, ó, o tanque aqui peraí, tanque, peraí, tanque dá carona aí, dá carona aí não dá pra pegar os caras tão atirando em mim, mano atira, tanque olha o alien ali, ó olha aí, olha aí vamos lá, vamos lá, vamos lá peraí, meu Deus do céu mano, os aliens tão invadindo, Lua Santos de onde eles tão vindo? de onde eles tão vindo? não tô vendo nenhuma nave aqui, velho peraí, galera, vamos pegar um tanque aqui caraca, eu tô todo baleado, velho meu Deus, invasão alien pega esse tanque aqui será que eu consigo? boa vamos lá tô vendo poucos aqui eu fui inventar fazer isso, velho é eles ali, é eles ali mano, a polícia olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mano olha as naves ali, velho look Jesus tão vendo lá, olha lá, maluco passei em cima do alien ô fila da mãe tem um monte aqui na rua vamos lá, passa pro centro da cidade eles tão aparecendo ali, ó será que dá pra me derrubar? caraca espero que esse tanque seja blindado que nem a minha vida, mano não dá pra sobreviver a usar ele não, mano eles têm aquela arma de laser tá ligado? olha lá, mano meu amigo vamos lá pra Los Santos vamos lá pra Los Santos olha, eles tão derrubando os helicópteros do exército, velho morra tem um monte aqui na rua, ó você mata, eles viram um purpurina, parece, cara ali, ali olha aqui tem um monte vamos lá, vamos lá pra Los Santos bom, galera, ó chegamos aqui em Los Santos meu tanque pifou, cara anda, tanque não quer andar mais olha lá em cima lá, velho caraca, velho olha lá o tamanho da nave, mano vamos sair meu tanque pifou aí complica olha os aliens aqui será que eu tô com a arma deles? cadê uma meu Deus, cadê uma arma militar? caraca é o fim do mundo, mano olha lá aqui dá pra derrubar dá um ligo nessa invasão, mano ali, ali vamos matar os aliens corre suas pragas não, não atira, não olha lá, olha lá, velho olha o tamanho olha aí nossa morre tem que dar no pé, velho senão você erra galera que loucura, mano bom o negócio é o seguinte não invada a área 51 porque olha o que acontece, mano caraca invasão aqui, mano morre e agora pra acabar com isso, mano foi mexer com com extras terrestres tá nisso apocalipse alien no GTA V mas é isso, galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado mano eu acho que não dá pra derrubar essa nave, mano olha o tamanho dela bom se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pra ti até uma próxima não, 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 não achei que era um alien caraca eles estão derrotando os exércitos atira, gente atira, gente ali, ali, ali ó morre fui olha o bicho feio tá ai então não